O ingresso de membros de comunidades indígenas nas universidades vem sendo cada vez mais constante. Até o ano 2007, a Universidade Estadual de Feira de Santana havia recebido apenas dois membros dessas comunidades. Hoje, contabiliza-se aproximadamente 100 estudantes de diversas etnias da Bahia e outros estados do Nordeste. Eu não posso dizer o número exato, porque sempre tem os processos de ressurgimento étnico, mas são em torno de 80 etnias em todo o Nordeste. A gente tem etnias em povos indígenas em quase todos os estados do Nordeste brasileiro. Na Bahia, nós temos 20 dessas etnias. É imprescindível a valorização da cultura indígena, das culturas indígenas. Primeiro porque é importante sempre a gente valorizar a diversidade. E segundo porque eu acho que é um compromisso que a sociedade tem com povos que foram alijados dos seus direitos por conta da colonização. Então eu acho que é uma atitude de ação afirmativa. É um direito, não é um favor que se faz, é um direito que se faz dar visibilidade aos povos indígenas e aos seus processos históricos. Ao mesmo tempo que contempla a condição de sermos indivíduos brasileiros, nato, né, claro, tem que frisar todo momento, brasileiro nato. E termos o direito de cursar a universidade, né, não só traz a visibilidade do nosso povo, nossa demanda, necessidade para a cidade grande e perceber que, como muitos acreditam, que nós vivemos ou brincamos de índio na mata, entender que os problemas da cidade grande têm chegado nas comunidades indígenas e que é uma forma de resistência, seja pela questão do aprendizado e tentar levar ele de volta para a comunidade, como até mesmo como uma forma de você conseguir argumentos suficientes para derrubar, por exemplo, um empreendimento futuro que venha prejudicar nossas comunidades. Na verdade, essa academia tradicional tem muito a aprender com os povos tradicionais e os indígenas são desses povos tradicionais. Então, durante muito tempo, se achou que o conhecimento científico, usando aquela metodologia tradicional, era o único válido. Mas hoje a própria academia sabe que, na verdade, os conhecimentos desses povos são conhecimentos que foram construídos ao longo de milhares de anos e que tem fundamento, sim, e a gente tem muito que aprender com ele, por exemplo, o uso de plantas medicinais. E a gente tem muito que aprender com ele, por exemplo, o uso de plantas medicinais.